Tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas e eu quero que você abra a tua Bíblia em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Todos acharam? Presta atenção nestes dois versículos. São os dois versículos que com outros versículos o Senhor vem ministrando na minha vida nesta semana. Presta atenção. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito e servia ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje a quem servais, que estavam da além do rio os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode levantar a sua mão e declarar isso para a sua vida e para a sua família? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Nós te agradecemos pela vida, pela paz, pela comunhão que temos com o Senhor. Te agradecemos porque somos igreja do Senhor Jesus Cristo, estabelecida e edificada nesta terra. E hoje nós dizemos a este mundo espiritual, que está tentando nos abalar, que está tentando enfraquecer a nossa fé, que está tentando nos destruir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala conosco através da tua palavra, que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo Senhor. Pai, cura nesta manhã, liberta nesta manhã, batiza nesta manhã, opera nesta manhã, salva nesta manhã, enche-nos como teu amor nesta manhã. Nós sentimos a tua presença. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Sente-se adorando ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha esposa, e as minhas filhas, e as gerações que vão vir após mim. Serviremos ao Senhor. Não tem negociação, não tem perda, não tem nada que possa mudar a realidade deste versículo, sobre a minha vida e a vida da minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos falado da presença do Evangelho de Jesus Cristo. Falamos nos últimos dois domingos, da presença do Evangelho de Cristo, em meio a uma tempestade. Falamos no início de janeiro, da presença do anjo do Senhor no caminho, nos guardando e nos levando à terra prometida. E hoje eu quero falar da presença do Evangelho, nas nossas casas. Presença do Evangelho nas nossas casas. Presta atenção, quando Josué citou estes dois versículos ao povo de Israel, eles já estavam na terra prometida. E no capítulo 23, ele começa a pregar a uma mensagem, dizendo ao povo de Israel, você precisa permanecer na terra prometida. Vocês foram salvos, Deus te trouxeram aqui, mas você precisa reter a salvação, reter a sua posição. Você não pode perder aquilo que Deus tem te dado. E Josué os alerta a viver uma vida de retenção. Vai para o capítulo 23, versículo 6. Volta uma página e olha o que ele fala para o povo de Israel. Esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Ele diz, você precisa se esforçar e se esforçar muito, não é pouco não, é muito, muito, para guardar e fazer tudo o que está escrito na palavra. Você e sua casa precisam se esforçar, mas se esforçar muito, muito. Não é pouco, não é meia boca, não é 50%, 60%, 70%, nem 99%. O Espírito que está dentro de você, que está dentro de mim, Ele te dá a capacidade de se esforçar muito, de orar muito, de ler a palavra muito, de vir à igreja muito, de servir ao Senhor muito. Não é pouco, é muito. Para quê? Para que você venha continuar naquilo que Deus determinou para a sua vida. Aí nós temos a capacidade, devido ao nosso esforço, aquilo nós fazemos, de olhar para a nossa casa e profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porquê que nós vamos servir ao Senhor? Porque um, eu fui salvo, cheio do Espírito, e dois, três, eu me esforço, e me esforço muito, para levar a minha casa para o céu. Ralo, para levar a minha casa para o céu. Me esforço, para levar a minha casa para o céu. E Josué, aqui ele alerta, para que nós venhamos fazer isso. Porquê? Você prestou atenção naquilo que nós lemos, nos versículos 14 e 15, de Josué capítulo 24. Existem, porquê que você tem que se esforçar? E se esforçar muito, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus pais. Porquê que Josué fala, se esforça para guardar, se esforça para servir, se esforça para orar, se esforça para vir para a igreja. Porquê que ele fala isso? Porque no capítulo, no versículo 14 e no versículo 15, ele faz um alerta de uma realidade muito séria e importante nas nossas vidas. Outros deuses querem entrar na sua casa. Dá um amém. Está escrito. Está escrito. Outros deuses querem entrar na sua casa. Ele fala, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. E deitai fora os deuses, a quais serviram vossos pais. Outros deuses querem entrar na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe. Outros deuses querem entrar. E você não pode minimizar esta ameaça e este risco. Por isso que Josué falou assim, esforça. Mas esforça muito. Porque existe um capeta rondando como um leão em volta da tua casa. Esperando uma oportunidade para entrar e te tragar. E Josué falou, se esforça. Mas se esforça é demais. Não é tempo de se perder com este mundo. Não é tempo de tirar o pé do acelerador. Não é tempo de vir à igreja menos. Não é tempo de orar menos. Não é tempo de ler menos. Não é tempo de comungar menos. É tempo de cavucar mais para a rocha. É tempo de buscar mais ao Senhor. É tempo de encontrar ao Senhor. Porque quem busca, acha. Ele fala, se esforça. Porque a grande realidade é de que enquanto estivermos aqui nesta terra. Nós somos alvos de satanás. Nossa casa é alvo de satanás. E outros deuses. Não é um deusinho. Nem dois, nem três. Outros deuses. Estão procurando um buraco pela janela, pela chaminé, pela porta, pela garagem, pelo basement. Estão procurando. Você já percebeu quando você tem, de repente você escuta dentro da tua casa. Uns barulhinhos de alguns animalzinhos. Parece que tem alguém andando dentro dela. Aí você fica em silêncio e começa a perceber. De repente tem um rato. Aí você chama um dedetizador para vir na tua casa. E ele olha e fala assim. Ah, eu estou vendo sinais de que tem um ratinho aqui dentro. Tem uma bolotinha aqui. Tem um negocinho aqui. Tem um negocinho ali. E aí você começa a olhar e observar na tua casa. Você não vê nenhum buraco por onde ele possa ter entrado. Mas aí vem o dedetizador. E ele começa a vasculhar. E ele vê um buraquinho minúsculo. E você fala assim, mas um rato desse tamanho passa por esse buraquinho. Ele vira e fala assim. Ele só precisa de uma portinha aberta para ele entrar. E começar a girar filhos. Começar a girar famílias dentro da tua casa. Outros deuses. Presta atenção. Você sozinho não tem a capacidade de enxergar os buraquinhos na tua casa. Mas o Espírito Santo, ele enxerga. Ele te mostra. Ele fecha. Ele sela. Ele protege. Deuses. Querendo entrar. E algumas coisas precisam acontecer na nossa casa. Presta atenção. Presta atenção. Porque eu sinto Deus dando para nós uma palavra estratégica. Algumas coisas precisam acontecer. E lá atrás. O que aconteceu com este povo? Assim que eles começaram a caminhar. Saindo do Egito. E indo para a terra prometida. Deus lá atrás. Abre aí. Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 12. Aliás, desculpa. Êxodo capítulo 12. Lá atrás. No início da caminhada. Deus estabelece algo sobre as famílias que saíram do Egito em caminho à terra prometida. Deus estabelece algo para que eles possam continuar caminhando na presença do Senhor. Deus olha para eles e fala para eles assim. Presta atenção. Pegue um cordeiro sem mácula para a tua casa. Pegue um cordeiro perfeito. E você vai sacrificar este cordeiro. Derramar do teu sangue. E pegar o cordeiro. O sangue do cordeiro. E você vai aspergir na porta da tua casa. E aquele sangue vai servir de sinal para mim. O sangue do cordeiro é a aliança entre o céu e a tua casa. E serve de sinal para mim. Por quê? Porque quando eu rodar esta terra. Existe uma diferença na minha atitude. Para as casas que tem o sangue. E para as casas que não tem o sangue. E não entra praga de mortandade. Está escrito na Bíblia. Nas casas que tiverem o sangue do cordeiro. Praga. Pandemia. Epidemia. Ah, crente fica doente. Fica. Mas nós vamos para o céu. Crente sofre. Sofre. Mas nós vamos para o céu. Não entra. Ele fala. É o sinal. Agora presta atenção. Você viu o que ele falou? É estratégico. O sangue precisa estar na porta. Na entrada. Lá em Neemias. Depois que eles reconstruíram o muro. A Bíblia diz. Que Neemias. Ele determinou que colocasse pessoas. Na porta do muro. Do portão. Para que viesse proteger. A entrada da cidade. Presta atenção. Você precisa. Colocar o sangue. O evangelho de Cristo. Na entrada da tua casa. Só que hoje a dificuldade. Da nossa geração. Do tempo que nós estamos vivendo. É que a porta da nossa casa. Não é somente. A porta. Literalmente falando. Hoje. Infelizmente. Nós estamos. Lutando contra. Um inimigo. Chamado. Tecnologia. Que para te falar a verdade. É uma porta maior. Do que a porta da tua casa. E a tecnologia. Está entrando com deuses. Deuses. Para arrebentar. A tua família. Está entrando. Está entrando. E ele vira e fala assim. Coloca. Coloca. Aí você vai lá para frente. Você vê que Josué fala. Deuses aqui não. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Mas olha só. O que que Moisés diz. No versículo 21. Do capítulo 12. Lê aí. Vamos ler. Chamou. Pois Moisés. A todos os anciãos. De Israel. E disse-lhe. Levanta aí. Ancião. Homem. Chefe de família. Fica em pé. Fica em pé. Você não é homem. Você não é macho. Fica em pé. Vou fazer igual Moisés fez. Chamar os anciões. Os anciãos. E olha só o que que ele fala. Escolhei. E tomai. Vós. Cordeiros. Para vossas. Famílias. E sacrificai. A Páscoa. Escolhe. Tem gente que. Ah não tem escolha. Tem escolha sim. Você escolhe. A temperatura. Do termômetro espiritual. Da tua casa. Está escrito aqui. Escolhei e tomai. Para vós. Cordeiros. Para a vossa família. Não é só para você. É você pegar. E ministrar tua casa. Ministrar tua família. Está aqui escrito. Escolhe. Lá na frente. Nós lemos em Josué 24. Escolhei a quem. Sirvais. A escolha é sua. Você decide. Quem você serve. E da forma que você serve. Só que eu sei. Que o que nós fazemos. Nesta terra. Determina a nossa necessidade. A nossa eternidade. Aí se você ler. Versículo 24. Portanto guarda isto. Por estatuto. Para vós. E para vossos filhos. Para sempre. Você escolhe. Toma o cordeiro. E passa para os teus filhos. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Um tempo atrás. Alguns meses atrás. Ou um ano atrás. Eu falei que. Que nós deveríamos criar o costume. De celebrar a Santa Ceia em casa. Em família. É o que que ele está falando aqui. Pega um cordeiro. Pega um cordeiro. Para a vossa família. E sacrificai a Páscoa. De vez em quando. Nós precisamos. Inclusive eu. Na minha casa. Celebrar a morte. A ressurreição de Cristo. Quanto mais eu fizer isso. Mais eu preparo para este mundo. Pecaminoso. Este mundo escuro. Este mundo podre. Que trai fora. Eu preciso. Lavar. Eu preciso. Socar os meus filhos. No sangue de Jesus Cristo. Pode sentar. Moisés falou. Escolhe. Josué disse. Escolhe. E hoje eu vou. Falar a mesma coisa. Que Moisés e Josué. Falaram para o povo. Está na hora. De você. Fazer uma escolha. Está na hora. Por quê? Porque é muito claro. E muito evidente. Irmão Roberto. Que Satanás. Ele está querendo. Morrendo de vontade. De destruir as nossas famílias. Só não enxerga. Quem não quer. Antigamente era camuflado. Você precisava. Virar um disco. A contrário. Para escutar. Uma mensagem diabólica. Em uma música secular. Hoje. Está aí. Para qualquer. Escutar. Trazendo. O contrato. Na mesa. Para você assinar. Senha entre linhas. Falando. Usa. Tik Tok. Você vai morrer. Uma hora eu te pego. Pode usar. Pode usar. Vou te enrolar. Mas usa. Está aqui o contrato. Está nas redes sociais. Esses dias. Eu li. Falei. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com esse mundo? Três garotas. Doze. Treze. Quatorze anos de idade. Entram dentro de um Walmart. Com faca. Com knife. E chegam lá dentro. Elas esfaqueiam. Uma outra menina de catorze anos. Matam. Matam. E ainda falam. Postam. Dizem. Nas redes sociais. Que mataram mesmo. Que não se arrepende. Doze. Treze. Quatorze. É muito claro. O próprio Cristo. Em uma de suas ministrações. Quando ele compara a volta de Cristo. A volta dele. Com o tempo. Com Jonas. Quando ele fala de Jonas. Mais na frente. Se você ler. Até o término daquele capítulo. Você vai ver que ele começa. A trazer uma realidade do mundo espiritual. Cristo não falou muito sobre o mundo espiritual. Nunca. Não falou muito sobre a realidade. Assim. As claras do mundo espiritual. Mas nessa passagem ele falou. Ele virou e falou assim. Presta atenção. O espírito imundo. Ele procura casas vazias. Casas. Casas. Casas vazias. Para que ele possa habitar. Ele fala. E ele fala assim. Ele não vem sozinho. Ele vem com sete espíritos. Piores do que ele. Os ratinhos. Rato não anda sozinho. Ele anda acompanhado. Cristo. Falou isso. Se você. Não colocar o meu sangue. O meu espírito. Se eu não habitar dentro da tua casa. Presta atenção. Se não sou eu que estou habitando. Tem alguém habitando já. Não existe casa vazia. Não existe templo vazio. Não existe corpo vazio. Ou é o espírito de Deus habitando. Ou já é o demônio habitando. Existem somente dois lados. Não existe o lado neutro. E ele fala. Cristo. Ele traz essa realidade. Satanás. Procura. Casas vazias. Bonitinha. Fala adornada. Varrida. Sabe por quê? Para sujar. Para arrebentar com a tua casa. Ele quer. Ele quer famílias que estão bem. Que estão tranquilas. Que estão sossegadas. Servindo ao Senhor. Para ele entrar. E arrebentar. Aí ele pega. E traz. Sete. Espíritos. Imundos. Pior do que ele. É o que a Bíblia. É o que a Bíblia fala. Presta. Atenção. A nossa casa. Ela é o lugar mais importante desta terra. A casa é mais importante do que a igreja. Do que o trabalho. Do que a escola. Do que a tua empresa. Do que o banco. Do que as férias. Do que o hotel. A tua casa é o lugar mais importante. Por quê? Porque presta atenção no que eu vou te falar. Todos nós temos uma história na nossa casa. Uma história que só nós sabemos. Eu estava assistindo um documentário. Acho que eu falei isso para o Márcio. No outro dia. E tinha uma menina. Adolescente. Dezesseis. Dezessete anos. Que. Ela era. Cheio de. De eritude. Cheio de. De raivinha. Queria bater em todo mundo. Grossa com todo mundo. Trabalhando dois trabalhos. Indo para a escola. E uma pessoa assim. Muito para baixo. Muito nervosa. Aí de repente. Ela chega em casa. E em casa. Ela está cuidando. De uma mãe. Que está morrendo. Que não tem como trabalhar. E lá ela está. Mansinha. Ajudando. Cuidando. Trazendo dinheiro. Se sufocando para pagar o aluguel. E um landlord na cabeça. Paga. 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 Sem saber o que está acontecendo em casa. E ali eu comecei a pensar. E o Espírito de Deus começou a falar comigo. Todo mundo tem uma história. Em casa. Que ninguém sabe. E quando eu leio. A palavra de Deus. Quando eu vejo. A forma com que Josué escreveu. Eu e a minha casa. Eu começo a entender. De que a nossa casa. É o lugar mais importante desta terra. E presta atenção. Cristo quer mudar. A nossa história. Mas a mudança da nossa história. Começa em casa. Não é na igreja. Começa em casa. A mudança da nossa história. Começa em casa. Tanto que se você prestar atenção. E ler o ministério de Cristo. Os três anos que ele passou aqui nesta terra. Você vai ver que Cristo visitou e frequentou várias casas. Cristo frequentou igrejas. Cristo andou sobre o mar. Cristo andou em desertos. Cristo viajou. Cristo pregou em praças. Cristo subiu a montes. Mas Cristo frequentou e visitou várias casas. E toda a casa que ele entrou. A presença dele mudava a casa. Ele entrava. A casa estava de um jeito. Ele saia. A casa estava de outro jeito. Aliás, o primeiro milagre de Cristo. Foi na vida de um casal. Quando ele multiplicou água em vinho. Ali de cara ele falou assim. Presta atenção. A minha igreja vai fazer grandes coisas nesta terra. Mas precisa ter a minha alegria na tua casa primeiro. Precisa ter a minha presença na tua casa primeiro. E Jesus Cristo frequentou várias casas. Jesus Cristo frequentou a casa de Marta e Maria várias vezes. Jesus Cristo curou a sogra de Pedro dentro da casa de Pedro. Jesus Cristo curou um paralítico em uma casa. Jesus Cristo curou a filha de uma mulher cananeia dentro de uma casa. Jesus Cristo recebeu a lavagem dos teus pés por uma pecadora dentro de uma casa. Jesus Cristo dormiu na casa de Zaqueu. E mudou a família de Zaqueu. Jesus Cristo curou a filha de Jairo dentro de sua casa. Jesus Cristo ressurreto antes dele subir. Ele entrou dentro de uma casa para visitar os discípulos. Quando eu vejo a atitude de Cristo. Depois se você for para o livro de Atos. Você vai ver várias ações do Espírito Santo através dos apóstolos. Em casas. Quando Paulo e Silas estavam em uma prisão. Que a coisa chacoalhou. Eles saíram. Um dos guardas olhou e falou assim. Como é que faz para eu ser salvo? Paulo e Silas. Paulo viram e falaram assim. Ah, eu preciso ir na tua casa. A tua casa. Se você e a tua casa crerem. Todos serão salvos. E a Bíblia diz que eles foram lá. Batizaram eles. Eles foram salvos. Sentaram a mesa. E sentiram a alegria da salvação. Você quer? Isso me dá liberdade. De eu olhar para a minha casa e falar assim. Eu quero a minha salvação. Mas eu quero a tua salvação. Eu quero a salvação da Sophie. Eu quero a salvação da Nery. Eu quero a minha salvação. E a salvação da minha casa. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Eu quero que você olhe para a tua família. Se ela estiver aqui. Olha para ele e fala assim. Ei, amor. Eu quero a tua salvação. Olha para o teu filho e fala assim. Eu quero a tua salvação. Mas olha mesmo. Não. Mas olha mesmo. Olha. Olha. Eu quero a tua salvação. 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 Coloca a mão sobre a cabeça do teu filho. Filho, coloca a mão sobre a cabeça do teu pai. E profetiza a salvação de Deus sobre a vida deles. Mas faz mesmo. Mas posso falar um negócio para vocês? Vocês sabem que a forma que a gente age no mundo físico. É muito da forma que a gente... Não parece que vocês querem. Porque eu quero a salvação. Sobre a vida da minha família. Existe uma obra no mundo espiritual. Travada contra a tua casa. Tentando tragar os teus filhos. A tua esposa. O teu marido. E eu me levanto como sacerdote. Ancião. Profeta de Deus. Para falar. Eu quero a tua. A tua e a tua salvação. Você precisa profetizar a salvação. Sobre a sua família. Você quer? Você quer? Sim ou não? Então dá um amém de quem quer vai. Você quer? Sim ou não? Tem uma história. De todas as casas que Jesus passou. Que me chama muito a atenção para eu encerrar. Que é a história da casa de Jairo. A história da casa de Jairo. E eu quero que você presta atenção em alguns pontos. Daquilo que aconteceu na casa de Jairo. Presta atenção. Jairo vai ao encontro de Jesus Cristo. E ele chega a Jesus Cristo. E diz o seguinte. Cristo. Eu preciso que o Senhor venha e entre na minha casa. E toque com as tuas mãos na vida da minha filha que está morrendo. Olha que lindo. Ele diz. Entre na minha casa. E toque na minha filha. Jesus não quer só entrar na tua casa. Ele quer tocar na tua casa. E o toque é muito importante. Por quê? Porque Jesus toca. Aonde o mundo não pode tocar. Era proibido tocar na lepra. E ele tocava na lepra. E Jairo. Ele foi muito específico. Ele falou assim. Eu preciso que o Senhor entre. Mas eu preciso que o Senhor toque. Por quê? Porque o toque muda as coisas de lugar. O toque transforma. O toque traz vida. O toque cura. O toque faz a diferença. O toque levanta. O toque faz nascer de novo. O toque sustenta. O toque empurra. O toque carrega. O toque molda. O toque lava. O toque limpa. O toque ajuda. O toque cura. Ele fala assim. Eu quero que o Senhor entre. Mas eu quero que o Senhor toque. E Jesus Cristo. Tem o toque do amor. Ele tem o toque da graça. Ele tem o toque da misericórdia. Ele tem o toque do poder. Ele tem o toque que salva. O toque dele é diferente. E Jairo. Muito inteligente. Ele chega pra Cristo. E fala assim. Cristo. Eu quero que o Senhor venha. E toque. Basta que me toques, Senhor. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está. Tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me. Jesus tocou-me. E de paz. Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Livrou-me. Da escuridão. Toque. Toca. Será que dá pra gente cantar isso daí rapidinho? Mas eu quero que você fala pro Senhor agora. Senhor, entra na minha casa e toca. Basta. Basta. Basta que me toque. Basta que me toque, Senhor. Puxa aí. Puxa vocês dois aí. Puxa só um pouquinho. Mas eu quero que você comece a cantar isso ministrando sobre a tua casa. Puxa. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Se a noite escura está. Toca, Senhor. Tua mão me irá. Toca, Senhor. Puxa. Puxa que me toques, Senhor. Tocou-me. Tocou-me. Toca, Senhor. Jesus tocou-me. Aleluia. Aleluia. E de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Livrou-me. Livrou-me. Na escuridão. O segredo está no toque de Cristo em casa. E eu profetizo que neste dia o Senhor vai tocar. Vai tocar na tua alma. Vai tocar na tua vida. Vai tocar nas feridas. Vai ter perdão, amor, reconciliação, restauração. Em nome de Jesus. Presta atenção. Pode sentar. Pode sentar. De repente no final a gente se tiver tempo. Caminha para isso daí. Mas presta atenção. Presta atenção. Ele chega e fala assim. Entra. E toca. E toca. Jesus Cristo chega na casa de Jairo. E ele percebe algumas coisas na casa de Jairo. E antes dele fazer. O que ele precisava fazer. Na casa de Jairo. Ele dá duas ordens. Ele fala assim. Instrumentistas. Saiam. Povo alvoçorado. O que ele detecta dentro daquelas casas. Existe distração e perturbação aqui dentro. Antes de eu tocar na tua filha. Eu preciso criar o ambiente para o meu toque. Amém. Glória a Deus. Eu não opero em qualquer boteco. Não adianta você orar e pedir. E a sua casa está cheio do mundo. Cheio de porcaria. Álcool. Pornografia. Bebida. Se tua casa não for um santuário. Eu não opero. Estão todo mundo muito ligado. No mundo virtual. Distraído. Ele fala instrumentistas. Instrumentistas fazem muito barulho. Sem consistência. Ele vira e fala assim. Instrumentistas. Sai. E o povo está agitado. Eu fui para o original da palavra. Alvoçorado. E é perturbado. Existia uma perturbação. E um agito desnecessário. Dentro da casa de Jairo. E ele vira e fala assim. Sai. Só que presta atenção. Você se desligar do mundo. Se desconectar do mundo. Acontece exatamente o que aconteceu com Cristo e aquela casa. No momento que Cristo mandou sair. E Jairo, obviamente, deu o aval para saírem. Aquele povo que saiu, começaram a rir. Daquela casa. Uma das coisas que nós não aguentamos. É o povo rindo de nós. Sai. Aí ele sai. Aí Jesus dá outra ordem. Importante. Para aquela casa. Ele fala. Aqui dentro eu quero. O pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. O que ele está falando? Preciso da família. E preciso da igreja. Família, igreja. Igreja, família. Família, igreja. Igreja, família. Casa, igreja. Igreja, casa. Pedro, Tiago e João. Representam a igreja. Para acabar com essa mentira de Satanás. Que você não precisa da igreja. Se não precisasse, Jesus não teria discípulos. E Jesus não precisava de Pedro, Tiago e João. Lá dentro, para ele operar milagre. Não. Pedro, Tiago e João. Estavam em treinamento para aquilo que iria acontecer. Depois que ele subisse. Aí ele cria o ambiente. Olha que lindo. Cheguei. Vou começar a mudar tua casa. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. A Inês mudou ontem, né Inês? Creio que você deve ter jogado tanta coisa fora. Que delícia, não é? Não é gostoso? Em abril do ano passado, eu liguei para uma empresa e pedi um container lá em casa. Para a gente fazer um spring clean up. Aí veio um container. Sem brincadeira. Daqui até a parede. Dessa altura, sim. Colocaram lá na frente da garagem. Eu olhei para aquele negócio e falei. Está de brincadeira. Não vamos lotar 10% disso daí. Não tem tanto lixo. E nós ficamos uma semana. Uma semana. Tinha uma semana. O cara falou assim. Uma semana. Em dois dias você pode vir buscar. Não, nós vamos vir buscar em uma semana. Você precisa de uma semana. Você não vai levar tanto tempo para eu limpar a minha casa. Dois dias você vem e tira esse negócio aqui porque está atrapalhando a minha driveway. Não. Uma semana eu volto. Meu irmão e minha irmã. Nós lotamos. E tem lixo ainda em casa. Porque tem muita coisa dentro da nossa casa que nós não olhamos como lixo. Mas o Senhor olha e fala assim. Enche o container e joga fora. Ah, como eu queria que você escutasse. Como eu queria que você criasse um ambiente de adoração na sua casa. De presença do Senhor de palavra. Imagina se todos nós entrássemos pelo caminho de Jairo. Como é que seria o nosso culto? Se todos nós, em vez de focarmos no lixo, na fofoca, no problema, no blá blá blá. Na dor ou naquilo. Nós chegássemos para Cristo e falássemos assim. Cristo, eu tenho um problema em casa. Eu preciso que o Senhor entre e que o Senhor toque. Ele vai lá e começa a dar uma varrida. Ele limpa. Ele começa a colocar as coisas no lugar. Manda para fora quem não tem que estar lá. E traz para dentro quem tem que estar lá. Igreja e casa. Casa e igreja. Aí ele toca. E a menina levanta. Você sabe o que ele fala? Talita come. Levanta. Eu quero te desafiar a você buscar o toque do Senhor na tua casa. Você pode se colocar de pé. Eu quero te desafiar a você encontrar o Senhor que eu tenho. Eu quero te desafiar.